O caminho vai piorar um bocadinho agora, escorrega, está bem? Vou escolher só o sítio para pôr o pé. O caminho vai piorar um bocadinho agora a descer, está? O caminho agora vai piorar o pé, está? E agora põe um pedinho aí, uma pedra e escorrega um pedo, está bem? Agora a descer e a gente vai segurar. É, aqui é a descer e a descer. Dá para mais da forma. Dá para mais da forma. Dá para mais da forma. O percurso agora é uma bocadinha de cheiro, escorrega um cabinho e muita perna, está bem? O meu pezinho é... O meu pezinho não se descer, não é? Para mais da felicidade.